Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e esse é o meu primeiro vídeo de Nitro Dungeon, da série Nitro Dungeon. Eu estou retornando com esse vídeo para os meus vídeos de dicas de RPG. Sou mestre de RPG por séculos, tenho o site Nitro Dungeon, que é o meu site de dicas de RPG e resolvi retomar os vídeos com dicas para mestres e jogadores de RPG que estão começando nesse hobby que é doido demais. Só lembrando, eu também tenho o Nitro Blog, que é o meu blog de literatura, resenhas literárias e onde eu coloco meus livros para download gratuito, contos, então visita lá. E aqui no YouTube eu tenho o canal Eric Newton Inglês por Skype, que é um canal de vídeos diários, diários de dicas de inglês. E a gente tem um podcast de inglês também e tudo para, se você quiser melhorar o seu inglês, visite lá, se inscreva lá no nosso canal Eric Newton Inglês por Skype, ok? Aqui no YouTube. E quem quiser aula de inglês por Skype vai entrar em contato com a gente. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores. E voltando agora com o Nitro Dungeon, que vai ser todos esses vídeos, a partir desse, são vídeos de dicas para mestres e jogadores iniciantes que estão aí começando e querem jogar o jogo de RPG de mesa. Quem quiser saber o que é RPG, aqui no meu canal tem um vídeo, até que é bastante visitado, vou fazer uma versão nova no futuro, que é o que é esse tal de RPG de mesa. Que é um hobby muito legal, jogo desde lá dos anos 80, sou velho de guerra nisso, adoro e curto e é doido demais. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de como criar vilões para o seu jogo de RPG de mesa. Ok? Então vamos lá. Então a primeira dica para criar um vilão para o seu jogo de RPG de mesa é entender que o seu vilão ou os vilões, mas vamos falar mais de um vilão certo, um vilão fixo. O seu vilão é o antagonista dos personagens dos jogadores. Ele que vai colocar obstáculos, ele que vai ter objetivos em oposição aos personagens dos jogadores. E como é que a gente cria um vilão massa para o seu RPG de mesa? Primeiro, pense que o seu vilão precisa ser multidimensional. Os vilões interessantes, eles são multidimensionais, eles não são só uma tecla só. Eles têm suas motivações, ele tem seus sonhos, seus desejos, tem seus traumas, são inseridos em uma sociedade, tem os seus capangas, podem ter até os seus rivais, ou se os seus rivais podem ser os personagens dos jogadores. Uma dica interessante é, evite vilões abstratos, ou seja, força das trevas sem nome. Você pode ter o seu vilão servindo a uma força, algo assim que é inominável, mas o ideal para RPGs de mesa, na minha experiência, são vilões com nome, com endereço, personalidades mesmo. Personagens tão reais, tão bem construídos quanto os personagens dos seus jogadores. Então evite vilões abstratos, crie vilões concretos, com nome, motivação. Pense, qual que é o tipo de vilão que vai mais se adaptar à minha aventura, né? Então você está lá criando a sua aventura, pensa assim, qual que é o melhor tipo de vilão que eu posso usar aqui? Um vilão misterioso, violento, sedutor? Quantos vilões você precisa para a sua aventura? Vai fazer uma campanha muito grande? Você pode fazer um vilãozão e uns vilões intermediários, tipo um mini-boss de videogame, que os personagens vão derrotando até descobrir o verdadeiro vilão. O vilão, ele é um aliado que depois vira vilão, por exemplo. E os seus vilões das suas aventuras de RPG de mesa, eles estão variados, eles variam de estilo, variam de motivação, característica, grau de periculosidade, de grau de vilanesa, né? Como é que é a moralidade do seu vilão? Ele é mau, mau, que nem o pica-pau, até o DNA dele é mau. Ou ele é meio cinzento, ele é um incompreendido, na verdade, não é um vilão. Ele é um vilão, pelo ponto de vista dos personagens jogadores, isso depois muda. Então o primeiro é isso, crie o vilão de acordo com a sua aventura e com o seu cenário. Agora vamos ver a dica 2. A dica 2 é ler exemplos de vilões. Então crie uma database mental, um banco de dados mental de vilões. Toda vez que está assistindo série de televisão, lendo quadrinhos, vendo videogames, vendo jogos, lendo romances, crie a sua database de vilões na sua cabeça, que isso vai te ajudar. Você pode pegar pedaços de vários vilões, combinar e criar um vilão original misturado com vários vilões. Analise os vilões mais famosos, que mais te deram medo, na literatura, nos filmes, em videogames. Por exemplo, Sauron, Valdemar, o Drácula, o Walter White. Para mim, até incentivando o pessoal a ler Sherlock Holmes, recomendo muito ler Sherlock Holmes para você conhecer um dos melhores vilões clássicos da literatura, que é o Dr. Moriarty, que tem a série do Sherlock Holmes e ele aparece também, mas os livros são maravilhosos. Então recomendo a leitura. O Dr. Moriarty é o vilão, ele é tão inteligente quanto o Sherlock Holmes, mas ele não tem moral nenhuma, nem ética, ele é malévolo, é fantástico. Então está aí um vilão legal para você tomar de base, para criar para as suas aventuras de RPG de mesa. A dica 3 para você criar o seu vilão é criar o histórico do vilão. Vê desde quando ele nasceu, de onde que ele veio, qual que é o gênero dele, masculino, feminino, neutro, dentro, qual que é a raça, se for num mundo de fantasia, qual que é a aparência, qual que é a idade dele, como é que a personalidade, a personalidade dele mudou, qual que é a história, vê como é que ele cresceu, onde que ele viveu, que tipo de influência que ele recebeu, o que que o traumatizou, o que que o corrompeu, ou ele já nasceu corrompido, ele é o Damien, ele já nasceu com a missão de acabar com o mundo. Ou ele nasceu bonzinho e depois foi sendo corrompido por alguns eventos, por um trauma, qual que é o trauma da vida dele, ou ele não teve trauma, ele simplesmente um dia decidiu ser do mal, né? Por que que ele ficou do jeito que ele é? E depois que você cria o histórico, faz uma lista com as características do seu vilão, personalidades, faz uma lista de crimes, como se fosse uma ficha corrida do seu vilão. O que que antes dele encontrar com os personagens jogadores, o que que ele já, que crimes que ele já cometeu? Qual que é a ficha corrida dele, né? E qual que são os objetivos do seu vilão na sua aventura? É legal você dividir os objetivos do vilão, eu faço assim quando eu tô mestrando campanhas ou aventuras. Tem o objetivo do vilão na sessão de jogo, o objetivo do vilão naquele episódio da campanha, e o objetivo do vilão na campanha inteira. E isso, como tudo no RPG, principalmente quando você tá mestrando uma campanha muito longa, isso é flexível. Porque, de acordo com o que vai acontecendo na história, as ações dos jogadores, eu vou modificando as minhas, os objetivos dos vilões, pra poder integrar cada vez mais com o que acontece na mesa de jogo. Dica 4. Humanize o seu vilão. Um vilão, ele fica mais interessante quanto mais características humanizadoras ele tem. Os elementos humanizantes, eles deixam o vilão mais complexo e até mesmo mais assustador. Porque você pensa, olha, ele é quase como eu, ele se preocupa, ele tem pessoas que ele ama, por exemplo, Então, como é que a gente humaniza um vilão? Ele ama alguém? O que ele protege uma pessoa, né? Ele tem momentos de bondade? Ele tem momentos onde ele demonstra alguma fraqueza? Algum arrependimento? Então, um exemplo clássico é o Darth Vader. O Darth Vader é um monstro, mata todo mundo, destruiu um planeta, tá nem aí pra bilhões de pessoas no planeta, Mas, durante a série clássica, ele demonstra, por exemplo, que ele gosta do filho, que ele tem interesse pelo filho, Luke, que ele é meio, tem ressentimento em relação ao imperador. E no final ele ainda tem aquele evento que ele se volta contra o imperador, que o humaniza mais ainda, né? Buscando algum tipo de redenção. Então, uma dica aí, humanize, Coloque alguns elementos de humanidade no seu vilão. E cinco, a quinta dica para encerrar esse Nitro Dungeon de hoje, é integrar o vilão na sua narrativa. Integre, misture o vilão dentro da sua narrativa. Qual que é o papel do vilão no cenário? Qual que é o papel do vilão na sociedade? Como é que são os capangas? Quem que ajuda o vilão? Como é que a sociedade, ele tem pessoas ao redor dele? Como é que o vilão se conecta com os personagens? E essa é uma técnica que eu uso nos meus jogos. Eu sempre deixo tudo totalmente pessoal. Então, o vilão contribuiu para a morte de alguma pessoa querida, de um dos personagens, ou ele mesmo matou, ou um dos personagens é parente desse vilão. deixa a coisa mais integrada. Quanto mais você grudar o passado e os personagens, seus jogadores com o vilão e os demais antagonistas, mais interessante fica o jogo, mais emocionante fica o jogo. E você cria mais oportunidades de roleplaying, de representação de papéis, que é uma das coisas que dá mais diversão no RPG, é quando você está atuando dentro do seu personagem e quando o mestre está atuando através do vilão. Então, outra dica para integrar o vilão na aventura é criar situações onde o seu vilão pode dar o showzinho dele, pode chegar, falar, fazer aqueles discursos de vilões, porque isso é muito divertido. Pense qual é o conflito principal que joga o vilão contra os personagens dos jogadores. E aumenta esse conflito. E sempre pense assim, o que de pior pode acontecer com os jogadores causados pelo vilão nessa sessão? Vai deixando os jogadores na pilha contra o vilão, porque aí quando chegar o clímax, que é o grande confronto entre o seu vilão e o personagem dos jogadores, esse clímax vai ser doido demais, ok? E esse foi mais um Nitro Dungeon, que esse é o primeiro, o primeiro Nitro Dungeon, o primeiro vídeo do meu vídeo de dicas para RPGs de mesa. Convido todos vocês a visitarem o meu blog, o Nitro Dungeon Blog, que é o blog de dicas de RPG, tem aventura para baixar, tem muito material para jogadores e mestres de RPG. E o meu blog, o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e com vídeo dicas para escritores. E aqui no YouTube, convido vocês a visitarem o meu canal, meu outro canal do YouTube, o Eric Newton Inglês por Skype, que tem vídeo dicas e aulas diárias de inglês gratuitos, para você aprender inglês sozinho, ok? E eu também dou aulas de inglês por Skype, por causa da conversação, e trabalho com leitura crítica para escritores. Vamos, um grande abraço do Newton Nito, continue jogando RPG, jogue bastante, porque RPG é doido demais, e até o próximo Nitro Dungeon. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.